Estão a dizer que era o Ness Zulu, mas eu vou explicar porque que eu não chamo o Ness Zulu. Porque o Ness Zulu é uma pessoa que não é séria. O Ness Zulu mente, o Ness Zulu canta músicas com mentiras, fala para uma pessoa, não é uma pessoa, desculpe dizer, com todo o respeito que tem como angolano, como rapper, como entertainer, que tem o seu público, eu não falo com mentirosos, pessoas que mentem, fazem músicas com mentiras, chamam nomes aos outros com base em aldrabiços, desculpa, mas no meu live não. Tenho muito respeito pelo seu trabalho, pela sua obra, pela sua arte, mas no meu live não. Pode ir para outro.